Como é que é mulher de estrategia? Não contei eles tudo como é que está fazendo coisa. É só para eu ouvir. Para eu ouvir o que é que eu não falei eles. Para eu ouvir direito o que é que eu não falei eles. É mulher de estrategia. É que está destruindo o negócio. Ela está fazendo o seguinte. Ela pega a passeia entre eles tudo. Ela monta planos. Que nem isso. Agora o que é isso? É através da base, da parte de baixo, 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 da parte de baixo. Eu vou fazer um portão que liga com o palácio. Eu vou fazer isso. Para quem eu conheço o palácio muito bem. E tem um portão que sai para ali. Que camposinho onde é que a gente está jogando. Filaria frente a frente com a câmara. Câmara está ficando ao lado. Estrada está na metade. Que campo está ao lado? Onde carro está parado. Você vai ter um portão que liga logo para o palácio. Você vê que lá. Quem eu conheço o palácio é esse pedrito onde é que não fala nada. Essa pega a passeia. Teria três zonas de que portão lá. Ela monta seis planos. Ok. Muito obrigado. Eu vou conseguir falar muito bem. E tem um portão que está lá. Essa pega a passeia. É vinte lá. Exatamente. Domingos. Vamos aqui. Exatamente. Para as zonas de coqueiro. Exatamente. Mas tem um portão que está lá que está trabalhando para o palácio. E tem um portão que está lá. Exatamente. Obrigado. Bom dia. Essa pega a passeia na orquestra planos. Ela subiu. Como para fugir de câmara. Para fugir de câmara. Para fugir de minha câmara. Exatamente. Obrigado. Obrigado. Assim que ela pega a passeia, ela vai. Ela vai. Ela vai. Mas. Vou cansar. Vou cabeça. Mantenha ser mandado o comandante. O general civil. Está embalado. Vou cansar. Vou cabeça. Vou que puder fugir de mim. Vou que puder fugir de minha câmara. Vou que puder. Vou que puder. Eu não vou conseguir. Tenho. Eu não vou conseguir. Tenho. Ele vai conseguir. Se eu não consigo. Tenho. Se eu não consigo. Se a gente vir a começar o Sissoko, é para a gente que pula, que sinta e cala. É hora de sinta e planta também para desafiar. Se a gente quer saber o que é, é plano que se monta assim. É plano que você monta, descarta o Sissoko. Se você facilita o Sissoko, se a gente quer saber que explodir o carro. Se a gente quer saber que o carro explodir, não quer saber o que é, não quer saber. Ela vai preparar mais. E tem uma bomba que vem, que está lá. Se isso é mentira, falam de mentira. E tem o que é que eu vou armar. E tem o que é que eu vou me pôr dentro de carro. Para carro parar perto do palácio para explodir. Para falar Ibrema, Camaraco, Domingos e Simões Pereira. E quem é que eu vou pôr para e fazer aquilo lá, não tem nem esse nome. Sem fotografia aqui na busca, na panela. Quem é que eu vou pôr para e fazer aquilo lá. Quem é que eu vou pôr para e fazer aquilo lá. Não tem nem esse nome. Quem é que eu vou pôr para e fazer aquilo lá. E quem é que eu vou pôr para e fazer aquilo lá. Para dar carro. Para meter bomba lá. Põe carro perto do palácio para explodir. Para falar Ibrema, Domingos e Simões Pereira. ele ainda tem um inimigo para cobrar uma Câmara. Ele não tem coisa que fazer aquilo lá. Isso é o máximo perfeito que não tem uma praia. Ele não tem coisa que fazer. Ele não tem uma praia, simão? Ele é tudo assim. Ele lhe 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 lhe. Ele não tem umş autofragem. Ele só tem o que o que o que mas avali. E o que �es guild umzinho teaching e o que vai chamar nossa corda. E o que que tem um bocadinho comニّ a boca da cabeça. Ele só tem mais de ninguém de Chuck. Ele não tem três coisas lá. O que é pessoa tem mais de ninguém de Chuck? Olha que foi uma mulher. filhos de Guiné que se vê o que é filhos de Guiné que se vê o que é foi bomba na cara para explodir que é caro para caro explodir para eu falar como é e domingos cobrei uma camara que eu falei quem é que eu penso em você? eu não penso em uma maquia velha que eu digo todo mundo quem é que eu conheço aqui na Guiné quem é que eu conheço aqui na Guiné quem é que se vê o que é caro explodir falta, ele consta, ela não vai se vê a gesehen e o estético o plano que você tem no lugar para executar dentro de um breve como vai vir na hós a hós não tem intenção de fazer diretamente não tem para vir em casa bem gripe na cansada e maladiesa o plano que você tem que terminar tudo está com badina não tem como vai vir na hós tudo se engana para o sísoco sísoco é plano li descartes sísoco descarte plano descarte plano tudo maneira tem que estar em um desafio não precisa estar em um desafio tem que estar em um desafio ele que pula tem que estar em um desafio eles que pula eles que tem que estar em um desafio filho Zigen não está em um desafio sim não está a gente sim 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 mas agora e sim é o que tem que estar desafiado e tem que estar mostrando se matem-se isso é que está mostrando desde o início de como é que Deus e ele na Guiné você chega no momento e chega no momento você cura para ver o que é é que se matem-se é que se matem-se se isso não aperrou o povo daquilo alguém caro que aí não tem nem esse nome não tem nem esse nome que nunca vou preparar não tem nem esse nome não tem nem esse nome em cada segundo eu não tem esse nome está com essa letra F muito vida se isso se isso se nome nome de quem é que é alguém que vou preparar vai para esse nome está com essa letra F F se eu estou vendo a sua hora e por isso ver como é ele próprio que me referi ele próprio que me referi se você chegar no momento e que eu tinha novo comenta que eu mandei para você manda se você quiser manda se você quiser saber como eu vou determinar minha luta se você quiser saber como eu vou determinar minha luta a minha luta, a minha filha só não pode ser em posição, a minha filha só não pode ser assim que ela continua a firma, para tudo que ela vier, não tem medo de ninguém, nenhum filho, tampouco a bunda, não tem medo de mim, por isso não tem medo, e depois não avisa lá, não avisa ali, e tudo na família, tudo na família, essa hora, você você está no grupo de fazer merda esse senhor deve continuar a fazer grupo de merda eu não sei lhe para agradar ninguém não avisa, não avisa, não repitei avisa eu não sei lhe para agradar ninguém eu não sei lhe para agradar ninguém eu não sei lhe para lutar para o bem-estar do povo de Guiné-Bissau para o bem-estar do meu país embora eu não sei como é, e está limbo e bota e está barrigada, porque esse problema é assim eu não sei barrigada e eu não sei barrigada nenhum dia eu não sei lhe para agradar ninguém nem os pais nunca estão agrada quem quer saber como é, tem esse rabo preso que tem esse problema de lá não avisa tudo o que é que eles dizem na papia não avisa tudo ora não avisa o que é que eles dizem na papia a família é própria na papia mas cala mantinha a posição e só para avisar aquelas famílias para falar eles como é para falar eles como é se é que pode calar a boca se é que pode brincar comigo para fazer luta para o bem-estar do povo de Guiné-Bissau então para manterem coisas eles estão fazendo o trabalho, eu não tenho o chefe o chefe de chefe de chefe, que é o trabalho para não subir na vida ali eu não sei se você acha que eu estou com você eu estou com água e estou com água e não estou com água é muito mais fácil eu não estou com água se vou fazer o chefe e depois eu tenho que sair você pega o telefone e liga você pega o telefone e liga você fala em uma saladinha se você gosta neste andar se você gosta você fala Ele está falando assim. Ele está falando assim. Amanhã não vem. Ele está falando assim. Amanhã não vem. Dias seguintes horas eu não cheguei lá. Ele está falando assim. Como eu estou trabalhando. Eu estou trabalhando. Aqui tem problema. Assume-se. Não pode ver como oferece. Não está pagando. Não está falando assim.